Uma nota gravíssima e dura do clube militar, composto por militares da reserva. E quem emitiu a nota também faz parte do conselho da Anistia. Então tá lá, faz parte daquele conselho que decide quem vai receber a indenização do governo ou deixar de receber com a sação da Damares. A nota é gravíssima, é um tom pesadíssimo, diretamente contra o STF. E eu vou ler aqui alguns trechos da nota, a nota é muito grande, está lá na íntegra no Telegram do canal. Então você entra lá no Telegram do canal, o link está aqui embaixo, você poderá ler ela completa aqui. Essa nota vai diretamente no corpo ali do Supremo Tribunal Federal, falando das diversas decisões monocráticas que perturbam o país. O final da nota, e eu vou começar pelo final mesmo, porque é a hora que ele pega na espinha do Supremo Tribunal Federal. Ele fala o seguinte, o general aqui, o nome dele é o general Luiz Eduardo Rocha Paiva. Ele fala o seguinte, o Supremo Tribunal Federal feriu de morte o equilíbrio dos poderes, um dos pilares do regime democrático e da paz política e social. A continuar esse rumo, chegaremos ao ponto de ruptura institucional. E, nessa hora, as forças armadas serão chamadas pelos próprios poderes da União, como reza a Constituição. Por isso, hoje, é bom lembrar, Rui Barbosa, a pior ditadura é a ditadura do Poder Judiciário. Contra ela, não há a quem recorrer. O grande jurista se referia ao recurso a instâncias legais. Porém, o que é o Supremo não é a lei. Sim, a justiça. E esta não existe quando a lei é usada contra o bem comum. Não fosse assim, ainda seríamos uma colônia de Portugal. Em um conflito de poderes, a qual deles as forças armadas se submeterão? Com certeza ficarão unidas ao lado da nação, única detentora de sua lealdade. Que a liderança nacional tenha isso em mente. Então, isso aqui é só um pedacinho da nota, a nota completa é muito grande, vou deixar no Telegram do canal. E ele fala das lutas e dos esforços para poder tentar trazer o civismo à população. Então, esse esforço que foi a Operação Lava Jato de tentar recuperar bilhões de desviados por um governo cleptocrático e comunista, como o do PT. Um governo que servia como banco para forças revolucionárias na América Latina. Na verdade, o Lula nunca quis. O Lula que, inclusive, fala hoje... Inclusive, vou abrir um parênteses aqui. A fala do Lula hoje... O Lula está dando, no momento da gravação desse vídeo, uma entrevista coletiva. Ele vai ter um discurso, um pronunciamento, lá no Sindicato dos Metalúrgicos, no ABC. E ele está discursando já como candidato político, como candidato a presidente. Ele atacou diretamente as forças armadas brasileiras. Então, dentro desse contexto, nós estamos falando aqui da anulação da condenação do Lula, que gerou essa nota de repúdio do clube militar. E não é só uma nota de repúdio. É porque diz que o momento da ruptura está chegando. Tudo bem que essa ruptura, a gente escuta esse negócio já há 200 anos. Mas parecia ser uma carta bem dura e contra o Supremo Tribunal Federal. Como eu li um trechinho aqui para vocês, deu para ver o tom do general. Mas o Lula, ele agrediu. O Olavo de Carvalho, agrediu o professor Olavo de Carvalho, jogando aquela pecha da terra plana. Disse que o Bolsonaro acredita na terra plana. Inclusive, mandou o astronauta que trabalha com ele, que foi o Lula que mandou para o espaço num foguete russo. Isso aí está tudo dentro do discurso do Lula hoje. Ele disse para falar para o Bolsonaro que a terra é plana. Enfim, fazendo aquela troça para poder deslegitimar o seu adversário, que no caso seria o presidente Bolsonaro. E ele também agrediu o próprio Exército Brasileiro, as Forças Armadas. E a coisa não está indo no pé muito legal. Se a gente lembrar da cronologia dos fatos, tudo começou quando houve aquela... Ressuscitaram o tweet do general Vilas Boas, naquele momento, do habeas corpus do Lula. Inclusive, nesse dia eu estava na rua, fomos para a rua no dia de semana. À noite eu fui aqui em Copacabana e o Lula, a votação acabou não favorecendo o Lula. O Lula pôde ser preso, ok? Legal. Esse tweet foi ressuscitado. Desse tweet ressuscitado, o Fachin ataca as Forças Armadas. Logo depois, tem aquela prisão do Daniel Silveira, porque o Daniel Silveira foi defender o general Vilas Boas. O Daniel Silveira entrou nessa briga das Forças Armadas com o Supremo Tribunal Federal. Porém, o que pouca gente percebeu aqui, é que essa prisão do Daniel Silveira, prender um parlamentar da forma que foi, tem só a ver com o inquérito de fake news, com essa perseguição à liberdade. Era também um recado claro para as próprias Forças Armadas. Tanto é que esse mesmo general aqui, na época, na verdade na época não, né? Depois da votação na Câmara, quando abandonaram o Daniel, ele também fez uma nota dizendo que isso era um absurdo. Enfim. Então essa é a cronologia dos fatos. Daniel entra na briga Forças Armadas e STF, Daniel acaba preso, com uma resposta clara do Supremo Tribunal Federal, dizendo, ó, nós não vamos mais abaixar a cabeça para você. E agora, essa decisão do Fachin é a consolidação daquilo que começou há 22 dias atrás. Na verdade, há 25 dias atrás. Aquela briga do Fachin com o Vilas Boas. Inclusive o Daniel Silveira falava, prende o Vilas Boas. Então isso agora, quando o Fachin anula a sentença, ele está dizendo, ó, tá vendo? Tweet nenhum aqui vai me fazer parar o que eu estou fazendo. E aí realmente há uma insatisfação grande entre os militares, né? Algumas até externadas pelos generais da reserva, como é o caso do general aqui, do clube militar. Porém, tem os outros generais da ativa que não podem dar esse tipo de declaração, né? Pro sujeito aí a crime militar e tudo mais. Mas se fala nessa insatisfação com o Supremo Tribunal Federal que resolveu comprar essa briga. E aqui a gente não está falando só de uma briga ideológica, a gente não está falando de uma briga de esquerda e direita. A gente está falando de uma briga, né? Realmente de uma ruptura do Estado brasileiro, né? Um esgaçamento feito pelo Supremo Tribunal Federal, né? Do próprio Estado brasileiro. E as Forças Armadas aí é o guardião do Estado brasileiro. E dessa forma eles falam, né? Que a liderança aí, que manda um recado para as lideranças nacionais. É muito sério esse momento que a gente está vivendo. O Lula se consolida hoje como um candidato. Fez um discurso duro, atacando, como já esperávamos que seria. E as Forças Armadas parece que agora começam a criar um atrito. Criar não, participar de um atrito muito maior com o Supremo Tribunal Federal. Parece que aquela ideia de colocar o general Azevedo como ministro da Defesa. O general Azevedo que trabalhou com o Dias Toffoli, que é hoje o nosso ministro da Defesa. Como uma forma de pacificação, interlocução com o Supremo Tribunal Federal. Parece que isso já não está dando mais muito certo. Então vamos aguardar o que virá nos próximos dias. Mas o clima é tenso, né? Está pegando fogo. E não é por menos. Estão anulando aí a sentença de um criminoso. Descaradamente aí. E a população brasileira está atônita enxergando tudo isso. Aqui fala o Frutuoso para o Canal Vista Pátria. Não deixe de conferir a nota lá no canal do Telegram. Se inscreva no canal. Gostou do vídeo? Deixe o seu gostei. Isso é importante. Comente aí o que você achou. Se inscreva no canal. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.